A Parashat Shoftim começa com as palavras Juízes e policiais terás para ti em todos os teus portões Na frase, em todos os teus portões, Rashi, um dos maiores comentaristas da Torá Escreve que isso se refere a todas as cidades e comunidades onde o povo de Israel estiver habitando Ou seja, num sentido simples, a Torá está se referindo à necessidade de se estabelecer um sistema de justiça Que possa julgar e executar os decretos de Rashi de acordo com a Torá A ideia básica é que toda a sociedade precisa de pessoas imbuídas de autoridade Que julgam e mantém a ordem e a paz entre todos E no caso do povo judeu, que é regido pela Torá de Hashem É preciso que em qualquer lugar que haja uma comunidade judaica Que haja também pessoas que conheçam a vontade de Hashem As leis da Torá, com a finalidade de que a Torá possa ser aplicada corretamente Porque se cada um fizer o que bem entende, acaba virando uma bagunça No Talmud, no tratado de Nedarim, capítulo 32 Afirma que o nosso corpo também é como uma pequena cidade E assim como em qualquer cidade existem pessoas de bem E pessoas mal intencionadas que lutam pelo controle da cidade Assim também acontece em nosso corpo Ou seja, em nós existem forças do bem e forças do mal Que estão em constante luta Rasta, o Rabino Shaul de Tarshis, descreve essa luta dizendo o seguinte Porque a carne luta contra o espírito E o espírito luta contra a carne E estes dois se opõem um ao outro Para que vocês não façam o que vocês devem fazer O Reb de Lubavitch conecta este conceito da nossa luta interior Ao versículo inicial da nossa paraxá Ele ensinava que para ajudar a fazer as forças do bem Se saírem vitoriosas Cada pessoa deve agir como juiz e policial Como um juiz, devemos primeiro verificar se um comportamento que temos É correto ou não Se está ou não de acordo com a Torá Mas se a inclinação do mal não deseja obedecer aos mandamentos Devemos agir como um policial Obrigando-a a obedecer Rav Shaul completa esse pensamento Dizendo que devemos levar como cativos Todos os nossos pensamentos à obediência Dos ensinamentos do Mashiach O nosso grande mestre Rabbeinu Yehoshua de Natsarat O cativo é aquela pessoa que é forçada a deixar sua própria pátria E se torna um escravo, subjugado Segundo Shaul Não só os nossos comportamentos Mas também os nossos pensamentos Ainda antes de virarem ações Precisam ser subjugados e conduzidos à vontade de Hashem Na sequência, a Torá diz Em todos os teus portões Os portões são aqueles limites internos da cidade Que nos abrem a possibilidade de irmos além dela Isso implica que devemos guardar não apenas aquelas ações proibidas pela Torá Mas também aquelas ações permitidas Que podemos exagerar se nós não colocarmos um limite É nesse sentido que devemos entender as palavras de Rabbeinu Yehoshua Quando ele disse Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém Tudo me é lícito, mas eu não deixarei me dominar por nada disso Esse princípio nós também aprendemos da ética dos nossos pais que ensinaram Todas as suas ações devem ser para o bem dos céus Ou seja, devemos sempre pensar se as nossas atitudes e comportamentos Estão de acordo com a vontade divina E se não estiverem, tentar ao máximo nos ajustar a ela A paraxá dessa semana também inclui a mitzvah de escolher um rei sobre o povo judeu Ela diz Certamente vocês devem colocar um rei sobre si O povo judeu está no exílio há tanto tempo, longe da sua pátria Que a ideia de um rei judeu parece um tanto estranha De fato, da próxima vez que o nosso povo tiver um rei Ele será o Meler Hamashiach O último e definitivo rei a governar sobre o povo de Israel Os profetas nos dizem que nesse tempo o povo judeu estará unido E vivendo na sua própria terra sem qualquer perseguição ou dificuldades E que todas as nações do mundo se unirão a Israel no serviço divino A pergunta que não quer calar é Se temos a Hashem como o único rei soberano Por que ainda precisamos de um rei humano? Na verdade, a Torá não diz apenas que o povo deveria colocar um rei sobre si Ela diz A intenção dessa mitzvah é incutir em nós, judeus Uma verdadeira aceitação do julgo celestial Um verdadeiro rei, de acordo com a Torá Se anula a si mesmo diante da vontade e da presença divina Cada ação que ele faz é apenas um veículo para servir a suprema realeza E quando nós, o povo, nos anulamos perante o rei Automaticamente estamos nos conectando também a Hashem Mas quantos do nosso povo estão dispostos a se anular perante o rei que o eterno escolheu? É por isso que a nomeação de um rei sobre o povo judeu levou centenas de anos E, de certa forma, o povo ainda não estava preparado para tal De fato, o nome do primeiro rei, Shaul, que significa pedido, implorado, evidencia exatamente essa condição O povo pediu, implorou, por um rei que satisfizesse a sua vontade de serem iguais às outras nações ao seu redor Naquela época, o povo estava dividido, não entendia ao certo o que significava ter um rei segundo a vontade de Hashem Até mesmo o reino de David Rameller não foi sem problemas e dificuldades De modo que o seu próprio filho, o rei Shilomo, o homem mais sábio da história Foi impotente para manter o reino unificado após a sua morte O desenvolvimento de uma nação que seja impulsionada a reconhecer um rei que seja segundo a vontade divina Mais do que exigir um que satisfaça as suas preocupações e ideais pessoais Continua sendo um trabalho em andamento E a Torá está nos dizendo como devemos fazer isso Pedir não por um rei que se ajuste aos nossos desejos Em vez disso, por um rei que esteja de acordo com os desejos da Torá Hashem já elegeu seu rei O Rabinir Roshua Ben Yosef da linhagem de David Que viveu em Natserat na época do segundo templo Mas, como o próprio Talmud avisa Qualquer um que força o momento Será forçado para fora do momento Mas aquele que cede ao momento O momento cede a ele E como escreveu Shlomo Hameler O rei Salomão Tudo tem seu tempo E Malhut, o reino de Mashiach Não é diferente Há quase dois mil anos Nós temos sido empurrados para fora do momento Porque afastamos o momento Quando ele foi apresentado ao nosso povo Mas nós, como discípulos de Rabinir Roshua de Natserat Esperamos pelo único rei Que será rei pelas razões certas E da maneira correta À medida que a história se esgota Alguém terá que ceder Alguém terá que aprender a mudar E você pode ter certeza De que não será Meler Hamashia Talvez, alguns até dirão Não seremos nós também Pode até ser Mas uma coisa é certa Se nada de significativo acontecer Para nos fazer mudar a nossa atitude De aceitar a vontade divina E não a nossa própria Alguma coisa vai acontecer Que nos fará mudar Porque tem que acontecer E é mais do que provável Que já tenha começado E quando terminar Nós seremos exatamente Quem deveremos ser Para viver sob o governo De um verdadeiro rei Que seja um servo do eterno Que seja a vontade de Hashem Manifestar Rabinir Roshua de Natserat Em breve em nossos dias E consolide de uma vez por todas A sua autoridade sobre todo Israel A porção da Torá dessa semana Shoftim Sempre é lida no início do mês de Elul O mês de Elul É um mês muito especial Para o povo judeu Um mês de introspecção De retorno De busca ao eterno Foi no primeiro dia do mês de Elul Que Moshe Rabinu subiu Pela terceira vez Ao Monte Sinai Por 40 dias E de lá trouxe Pela segunda vez As tábuas da Aliança Naquela época Um shofar foi tocado No acampamento de Israel Todos os dias Até a sua descida Segundo os nossos sábios A razão para isso Era para nos lembrar De que devemos voltar para Hashem Depois do episódio Do bezerro de ouro Essa foi uma época Maravilhosa De bondade dos céus Quem pode ouvir o som do shofar E não estremecer Que este mês de Elul Que se renova Nos conduza Arrependidos a Hashem Até as grandes festas De Yom Teruah Rosh Hashanah E Yom Kippur E nos proporcione Ouvir o grande shofar Da nossa liberdade Acompanhado da chegada Do nosso grande Mega Ramashia Shabbat Shalom Acompanhado da chegada